Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou contar a história de uma mulher que descobriu na lua de mel que o parceiro tinha um micropênis. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida que, por algum motivo, você o perdeu. A história a seguir é sobre uma mulher que descobriu na lua de mel que o seu marido tinha um micropênis. Antes de mais nada, é preciso a gente entender aí o que é um micropênis. Se a pessoa tem menos de 7 centímetros com o pênis ereto, ela já tem um micropênis, tá? A média do pênis brasileiro é de 14 centímetros. E o motivo que ele alegou de não ter contado a ela é que ele era muito conservador e que ele queria esperar até o momento aí da lua de mel, depois deles casarem, para terem relações sexuais. Depois que ela soube dessa triste notícia, ela acabou se confidenciando aí num fórum na internet, querendo saber o que ela faz agora com isso, né? E é uma situação delicada, tem que haver muito diálogo, muita conversa entre os dois aí. É uma informação que ele teria que dar, né? Eu acredito nisso. Por quê? Porque o pênis dele foge do padrão, né? É um micropênis. Mas no momento que você não tá no padrão, você precisa comunicar, porque você tem que dar o direito da outra pessoa de decidir se fica com você ou não. E ela pode decidir ficar, gente. Existem outras formas de dar, trazer, né? Não só a penetração pode ser prazerosa. Existem outras formas, mas a pessoa precisa estar ciente do que está acontecendo. A forma como ele fez parece até que ele agiu meio que de má fé, sabe? Porque ele não era religioso. Ele se dizia apenas conservador. Por que ele esperou até o casamento? Pra de fato ela saber essa informação, sabe? E assim, é uma coisa importante. Porque tem mulheres que gostam da penetração. E tá tudo bem. É um direito dela gostar. E ela precisa saber, enfim. É uma situação delicada. Tinha que ter tido muito diálogo, muita conversa antes, né? Do casamento. Jogar limpo. Gente, tem que jogar limpo. Isso tem informações que você precisa passar. Eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Se você tem filho ou não. Se você é transexual. Sabe? São coisas que a pessoa precisa saber pra ela tomar a decisão. Se for pra ficar com você, a pessoa vai ficar com você. Ela vai tentar ir em formas diferentes de ter prazer. Você também, juntos os dois, vão conseguir. O que não pode é esconder uma informação tão importante, né? Como essa. Então é isso. Se você é de casa, o que você achou dessa história? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.